Oi, oi meninos e meninas, tudo bom? Eu sou a Bela Quita e esse é mais um vídeo do canal. Antes de começar o vídeo, deem like, por favor, isso ajuda muito o canal, ajuda o canal a crescer, me ajuda. Me sigam lá no Instagram, meu Instagram tá aqui na descrição. Deem like, deem dislike, façam alguma coisa, tá bom meninas? Comentem alguma coisa também, comenta que tá adorando pra me incentivar e é isso, vamos pro vídeo de hoje. Então, vamos lá. A primeira pergunta é, você transaria com dois homens? Olha, nunca tive essa oportunidade, quer dizer, já me chamaram, mas na internet, né? Eu não vou sair com dois, três homens desconhecidos, né? Mas, sei lá, se um dia eu tiver a oportunidade de eu conhecer a pessoa e ela me convidar pra isso, no calor do momento, acho que não teria problema não, acho que eu aceitaria sim, com dois homens. Vocês viram, né? Como que o vídeo já começou. Próxima pergunta, meninas. Já sentiu atração por alguma mulher? Olha, eu já senti, eu tinha acho que uns 17, 18 anos, lá na minha escola, sabe? E depois disso, eu nunca mais senti nada. Eu senti vontade de beijar, sabe? Não de transar. Mas beijar, sabe? Não sei. Enfim, eu tenho muito o que viver ainda e eu vou me descobrir cada dia mais. Mas no momento, eu não ficaria com nenhuma, tá bom? Que eu conheço hoje em dia. Nenhum me atrai. E é isso. Próxima pergunta. Qual as suas metas pro futuro? Mostra meu arroba. Mostra, amiga. Olha, no meu futuro, eu pretendo ser famosa. Não ser rica, rica, sabe? Mas ter dinheiro pra fazer o que eu quero, sabe? Ter dinheiro pra ajudar minha mãe, pra fazer essas coisas, sabe? Não passar vontade. Comprar o que eu quero, sair pra onde eu quiser, viajar. E ser famosa no YouTube, né? Ou no Instagram, enfim. Esses são os meus planos. Espero que dê certo. Mas vai dar. Você mora com quem? Eu moro com o meu pai e com as minhas duas irmãs. Próxima pergunta. Conta como foi sua relação com o último cara do Tinder que você ficou. Tudo bom? Olha, foi muito bom, sabe? Esse menino que eu fiquei... Nossa, fiquei duas vezes com ele. Puta que pariu. Ele é gostoso. Nossa. É uma tentação. Eu sou um pecado, né? Porque, enfim. E ele é uma tentação. Nossa. Muito gostoso. Muito gostoso. Se você estiver assistindo esse vídeo, menino, que eu fiquei... Eu tô com saudade já, tá bom? Vamos marcar meus terceiros encontros. Gostoso. Mas eu não gosto muito de você, sabia? Menino, eu não gosto porque você demora muito pra responder. E eu gosto de atenção, sabe? Um mulherão desse precisa de atenção. Mas, enfim, né? Te espero para o próximo encontro. Próxima pergunta. Por que é tão metida? Querido, eu não sou metida. Eu sou enjoada. Entendeu? Nossa, você é muito linda. Como pode? Ai. É genética, né, querido? Maquiagem também, mas... É pra poucas, né? E depois eu falo que eu não sou metida. Eu não sou metida, gente. Eu só estou... Eu só tenho autoestima, sabe? E ele tá me elogiando, né? Eu não vou ficar quieta, né? Eu vou elogiar ainda mais. Você já teve algum relacionamento sério? Já. Já tive duas vezes. E o primeiro, eu sofri muito. E o segundo, parecia que eu tava no primeiro. Porque eu sofri também. Mas é a vida, né? A gente sofre pra ficar mais forte. Porque esses homens, de hoje em dia... Tudo galinha, tá? Tudo galinha. Fica indignada. Pretende fazer alguma faculdade? Olha, eu... Eu sou muito indecisa com essas coisas. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer na minha vida, né? Eu tô acabando o meu supletivo do terceiro ano. E ano que vem, ou até no meio desse ano, né? Eu vou entrar pra faculdade. E eu não sei o que eu vou fazer, tá? Não sei. Eu posso entrar pra área de estética... Cosmética... Cosmético... Dermatologista... Dinho... Não? Não sei. Eu queria mesmo era ser madame, sabe? Mas... É difícil a vida do crente. Gostaria de mudar o seu nome no cartório? Ou já mudou? Olha... É... Esses últimos tempos eu tô pensando muito nisso. Mas... É uma coisa muito... Muito pessoal, sabe? E... E eu tô decidindo o que eu vou fazer na minha vida. Se eu vou trocar. Provavelmente eu vou. Mas eu ainda não... Não... Não concluí esse pensamento na minha cabeça, sabe? Eu ainda preciso de um tempo pra decidir isso. Mas... Hoje, no momento, eu tô pensando sim. Mas... A cada dia a gente vai tendo mudanças. E... É difícil. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Ficaria comigo? Olha... Eu tentei entrar no seu Instagram, meu querido. E eu não consegui ver nada porque seu Instagram é privado. Então, assim... Eu não te conheço. Não sei de onde você veio. É meu seguidor? É meu seguidor. Mas não tem como eu te ver, sabe? Não sei como você é. Então... A resposta é não, né? Eu não te conheço. Mas... Quem sabe? Você poderia me conhecer. Difícil a vida delicante. Difícil. Suas roupas e estilos são inspirados em alguém? Olha... Eu não... Eu não me inspiro em... Ah... Não sei. Eu acho que não. Mas não é uma pessoa específica. Eu gosto muito de roupas... De looks, né? Patricinha. Gosto de looks... Kardashians. Gosto de... Gosto de estilo... Estilo, sabe? Essas coisas. Tipo hoje. Hoje eu tô com um look bem Kardashian, ó. Eu tô com uma... Com uma... Com uma saia gigante. Com esse top. Que eu não sou obrigada. Então eu tô bem Kardashian. Olha... Olha... Não desce. Porra. Lugar mais inusitado que já transou. Será que eu falo, gente? Será que eu falo? Olha... Eu não vou falar porque eu não cheguei nesse nível de intimidade aí, tá bom? Mas um dia eu falarei. Tem vontade de tirar o pinto, né? Olha... Não tem vontade. Porque eu gosto de usar ele. E é isso. Por isso que eu não vou tirar. Porque eu gosto. Entendeu? Quem entendeu, entendeu. Pretende fazer alguma cirurgia plástica? Se sim, qual? Olha... Eu pretendo colocar Botox na minha boca. É Botox? Não, é preenchimento labial. Preenchimento labial. E... É só isso que eu pretendo fazer. No momento. Eu já fiz bichectomia. Se vocês não sabem. Eu já fiz bichectomia. Vai fazer uns três meses já. E... É uma cirurgia plástica, né? Ou é um procedimento estético? Não sei. Mas enfim. Quero colocar a boca. Pretende se casar um dia? Pretende um dia se casar, né? Olha... Olha... Eu não penso nisso no momento. Eu... O que eu penso é namorar. Sabe? Eu... Quando eu namorei no meu segundo relacionamento... No meu segundo relacionamento... Eu até pensei. Já tive essa... Esse pensamento de morar junto. Casar. Sabe? Mas hoje em dia... Eu não penso nisso. Né? Eu quero namorar. E eu não quero sair tão cedo da casa do meu pai. Enfim. É planos pro futuro. Nem penso nisso, né? Primeiro tem que achar um homem que empreste, né? Pra depois namorar. Depois casar. Porque tá difícil achar um homem que empreste. Como é seu cabelo sem escova, etc? É ondulado, cacheado, liso, de nascença? Olha, o meu cabelo... Eu faço botox no meu cabelo. É como se fosse uma progressiva, sabe? Mas... Muito... É... Mais fraca, né? E... E é muito bom. Sabe? Deixa o cabelo lisinho assim. Mas o meu cabelo natural, ele é liso. Mas ele é um liso armado, sabe? Tinha bastante frizz aqui atrás. É um liso armado. Eu vou ver se eu consigo uma foto. E coloco aqui pra vocês verem, tá? E ele também tinha umas ondulas... Umas ondulas... Umas ondas na ponta, sabe? Tinha quase como se fossem uns cachos. Mas quando eu secava o secador, ele ficava liso. Aí ficava liso armado, sabe? Mas... Meu cabelo... É... Com o botão. Você faz academia pra manter esse corpítio? Olha, eu não faço academia, mas eu treino em casa. Se vocês podem ver aqui, ó. Isso é uma esteira. Eu corro. E eu também malho em casa, sabe? Faço agachamento. Esse tipo de coisa. Mas... Academia... Eu nunca fui, não. E é assim. E também alimentação, né? Alimentação é tudo pra manter o corpo. Não adianta se... Se matar de exercício. E comer besteira todo dia. É triste. Um recado pra quem não gosta de você. Atura ou surta, bebê. Tá? Querida. Um beijo pra inimiga. Que veem meus vídeos. Me deem deslike, queridas. Por que é tão metida assim? Ou tem preconceito com o pobre mesmo? Quem é você? Pra falar? Que eu tenho preconceito com o pobre? Querido. Eu não sou nenhuma rica. Meu pai tem dinheiro. Tem. Mas não é meu dinheiro. Tá bom? Se... E outra, querido. Deixa eu entrar no seu... No direct. Pra eu te mostrar uma coisa. Então. Essa pessoa que me mandou essa pergunta. Ela responde os meus stories. Tipo. Delícia demais. Que boca gostosa. Delícia. Que delícia demais. Fiquei estigado. Delícia. Sabe? Então, tipo assim, querido. Eu não sou metida. É que... Primeiro, eu não te conheço. Segundo, é... Você já vem querer chamar a minha atenção. Me chamando de gostosa. De delícia. Então, assim, querido. Se você continuar desse jeito. Eu nunca vou te responder. Tá bom? Então, eu não sou metida. Eu só não sou obrigada. Tá bom? Querido. Com dois quilos de linguiça. Dá pra vir te comer? Salma. Ô, você não perdeu o seu cartão? Nem viu, né? Não, eu não vi. Tá lá na rua. Tá na rua? É, lá embaixo. Mas agora você não vai enxergar. Voltando ao vídeo, né? Com dois quilos de linguiça, dá pra vinte comer? Olha, eu acho que dois quilos de linguiça é muito pouco pra vinte pessoas comer, sabe? Então, eu acho que uns cinco quilos dá, sabe? Vinte, não dá. Quantos centímetros tem sua unha no caso? Mano, deve ter um centímetro e pouco, né? Qual é o tamanho do maior pé que você já viu? Olha, o maior pé que eu já vi, eu acho que é o da Pabllo Vittar. O dela é gigante. Que eu vi no Stories, né? Mas enfim. Solteira, Flor? Sim, estou livre, leve e solta. Para os contratinhos. E a última pergunta é, como foi sua primeira vez? Olha, minha primeira vez foi muito bom, sabe? Meu ex, meu primeiro ex, né? Meu primeiro namorado, ele sabia me deixar relaxada, sabe? Então, foi muito bom a primeira vez. Muitas primeiras vezes de várias pessoas são ruins, né? Enfim. Mas a minha foi boa. Se inscrevam no canal, se você não é inscrito. Deem like no vídeo ou deem dislike, enfim. Façam o que vocês quiserem, tá bom? Me sigam lá no Instagram. Meu Instagram está aqui na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo.